Vamos lá, a gente tem aqui uma reportagem que é maravilhosa. A China, meus queridos amigos, quer aumentar regulação de dados de reconhecimento facial. O país, esse país incrível que é a China, é o recordista de uso de câmera de segurança para rastreio de indivíduo. Olha que interessante, né? A nova determinação foi publicada por meio de um projeto de lei. Sim, existe lei na ditadura. Conhece o Brasil? Conhece o Brasil? Existe lei na ditadura. A questão é o nível de subjetividade e relativização da lei, sempre em prol do opressor e do autoritário e do abusador e do censor e dos tarados. Em números absolutos, a China é um dos países que mais usam câmeras de vigilância. É o modelo mais complexo de reconhecimento facial. São utilizados pelo Partido Comunista. Muita gente adora falar que foi para a China e falar, nossa, que país pujante economicamente, como ele está crescendo. Só que zero liberdade ali, tá? Zero liberdade. Essa tecnologia cataloga pessoas em locais privados, inclusive, restaurante, portaria de prédio, residência, empresa, hotel e em local público, departamento, parque, rua, avenida e também, olha só, ônibus escolar. Ou seja, se a sua classificação de crédito social for muito baixa, Adriane e Jorge, os seus filhos não podem frequentar as melhores escolas na China. O que é crédito para a China? Crédito é você ser um bom estudante, um bom atleta, um bom menino e ser obediente, ser servil ao Estado. Crédito é você não falar mal do governo, é você não criticar a ditadura, é você, se possível, elogiar bastante a ditadura, como o Paulo Matias está elogiando Alexandre de Moraes, né? É você se adequar a um sistema opressor para que você seja oprimido com delicadeza e você receba alguma benesse, uma comidinha aqui, um dinheirinho ali, um trabalhinho ali. Em que você é produtor de um trabalho escravo, todo mundo sabe que a China tem trabalho escravo, você ser patrocinador de massacre, como os aigures lá, que são os muçulmanos, que em campos de concentração, que são torturados. É você ser conivente com mortes, com desaparecimento de pessoas, com destruição de reputações, com uma ditadura. O crédito é exatamente nesse sentido. A gente tem esse reconhecimento facial, a gente tem a perda progressiva, sistemática e absoluta de qualquer tipo de privacidade. Você tem, as pessoas penetram no seu WhatsApp, na sua internet, na China não tem sequer internet, a China é uma docedora absoluta. Agora, aqui no Brasil, a coisa não está caminhando exatamente para um lado democrático. A gente tem invasão de conversa de WhatsApp, de grupo de WhatsApp, sujeito que deu joinha, falando que uma ditadura seria melhor do que o governo Lula, uma opinião que eu acho complicada também, mas que eventualmente é passível de prisão, possível de busca e apreensão, uma conversa simples de WhatsApp em que você fala mal do Alexandre de Moraes, fala mal do Gilmar Mendes, fala mal do TSE, ou coisa do tipo. É passível de prisão, de busca e apreensão. Ou seja, toda a sua privacidade no regime ditatorial, ela é solapada. Você não vira mais um indivíduo, você não vira mais um cidadão. Você vira um ser atomizado que pode ser acoplado ao Estado ou ser ignorado. Está tão diferente assim da China no Brasil? Você tem o monarque, que é um entre vários exemplos, mas é o mais recente, talvez o mais famosinho, que eventualmente o sujeito por falar não pode mais falar. O sujeito por expressar opinião não pode mais trabalhar, não pode mais ganhar dinheiro, não pode mais existir e se desobedecer vai preso. Qual que é a diferença da ditadura do Brasil e da China? Lá eles matam pessoas. Aqui não chegaram a esse ponto, porque eles somem com as pessoas. Eles sumiram com o Paulo Figueiredo, eles sumiram com o monarque, eles sumiram com o Constantino, que hoje a gente só trabalha em meios alternativos. Eles somem com a sua rede social, somem com a sua conta bancária, somem com a sua capacidade de trabalho, somem com a sua voz. E, eventualmente, não existe mais privacidade hoje. Com os meios tecnológicos, as pessoas te acham, as contas bancárias te acham, o seu crédito no seu cartão pode ser bloqueado. Ou seja, você tem um regime de uma tecnologia tão grande, tão forte, que nem o Stalin poderia sonhar com uma ditadura que é feita na China e que está sendo construída no Brasil. Se você tentar se esconder, as pessoas te acham. Te acham, o ditador te acha. Acha a sua conta, acha a sua rede social, acha seu CPF, você não tem para onde correr. Se você não se adequar à ditadura, você vai ser massacrado. Então, é isso que está acontecendo na China, que acontece na China há muitos anos. Está piorando por causa dessa tecnologia que elimina o poder de privacidade. E é isso que está acontecendo no Brasil também.